Olá a você que acompanha a programação da TV Assembleia e a Secretaria de Saúde atualizou os dados da pandemia aqui no Rio Grande do Norte. Nas últimas 24 horas tivemos 12 óbitos e com isso chegamos a um total de 6.684 vítimas da Covid-19. O total de suspeito nas últimas 24 horas é de 1.426 e 724 casos foram descartados. Em relação à ocupação de leitos, o Estado está com 72,3% das vagas ocupadas. A região metropolitana registra 66,5% de ocupação, a região do Ceridó 70% e o maior percentual ainda vem da região oeste com 87% de ocupação. A boa notícia é que o Estado recebeu novos lotes de vacina. São 24.300 doses da Janssen, 36.270 doses da Pfizer e 52.800 doses da Coronavac. E com a falta de vacinas, Natal aplicou hoje apenas a primeira dose em trabalhadores da educação do ensino infantil fundamental 1 e 2. Para os outros grupos, a aplicação da primeira dose ficou suspensa. Já a aplicação da segunda dose para todos os públicos que tenham tomado a primeira dose de Oxford até 31 de março, já está disponível em todos os pontos de vacinação. Só lembrando que os pontos seguem os mesmos, as 35 unidades básicas de saúde e os 6 pontos de drive-thru espalhados pela capital. A Câmara Municipal de Natal aprovou o projeto de lei que institucionaliza a utilização das sobras das vacinas na capital potiguar. O projeto, batizado de Xepa da Vacina, é de autoria da vereadora de Vaneide Basílio, do PT, e foi aprovado pelos demais vereadores da casa. A ideia segue o mesmo princípio das outras capitais brasileiras. É fazer com que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, tenha uma organização do que está sobrando. Ou seja, aquela última dose de um frasco que já está aberto e não pode ficar por muito tempo esperando que alguém chegue para ser vacinado. As pessoas estarão cadastradas, claro, a parte da população acima de 18 anos estará cadastrada para receber essa vacinação que está sobrando. Mas isso também vai se impor para quem morar próximo a um drive, próximo a um posto de vacinação da Prefeitura. Essa é a expectativa dos parlamentares municipais e, claro, a expectativa também para que o Prefeito Álvaro Dias sancione este projeto de lei e coloque em prática. Agora vamos saber com a repórter Janiara Lima como vai ser o decreto estadual que regulamenta a volta dos eventos no Estado. O Governo do Estado divulgou um novo decreto prorrogando as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e divulgando um calendário com a retomada dos eventos aqui no Estado. Com isso, os eventos de massa poderão ser realizados com 100% da sua capacidade no mês de setembro. Já aqueles que tiverem um número inferior a isso já podem acontecer a partir do dia 23 de julho. Os eventos científicos, técnicos, convenções, assim como o funcionamento de cinemas, parques públicos, circos e museus acontecerão em cinco fases, entre os dias 25 de junho e 20 de agosto. Já os eventos de massa e sociais, as cinco fases começam em 23 de julho e seguem até o dia 17 de setembro. Isso já com 100% da sua capacidade sem limite de público. Lembrando que a retomada e o funcionamento desses setores serão levados em consideração o atual quadro da pandemia aqui no Estado, bem como o seu poder de resposta. A sexta-feira deve ser de sol entre muitas nuvens em Natal. A máxima não deve passar dos 29 graus com mínima de 21. Em Tangará, a máxima chega aos 32 graus e a mínima fica em torno dos 21. Em Martins, máxima de 28 e mínima de 18 na madrugada. Em São João do Sabugi, a máxima chega aos 34 graus com mínima de 20. Atenção quem tem restituição do imposto de renda para receber. A Receita já liberou consulta do segundo lote de restituição do imposto de renda pessoa física 2021. O pagamento será feito no dia 30 de junho para 4,2 milhões de contribuintes. A consulta está disponível no site e no aplicativo da Receita Federal. Na página, também é possível saber se há alguma pendência na declaração do imposto de renda desse ano. Segundo o Fisco, mais de 4,2 milhões de contribuintes serão contemplados por esse lote de restituição. Os pagamentos serão feitos na conta bancária indicada pelo contribuinte. Ao todo, serão restituídos 6 bilhões de reais em todo o Brasil. Fala, gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, claro, para falar das novidades do futebol, porque temos um campeão estadual. O Globo terminou empatando no Frasqueirão na noite da última quarta-feira e se sagrou pela primeira vez na sua história campeão estadual. A equipe do Globo, que foi fundada em 2012, é uma equipe jovem, uma equipe recém-formada como instituição, como clube. Fez no primeiro jogo a sua vantagem, jogando no Frasqueirão, abriu o placar com o Negeba, terminou tomando o gol de empate com o Elitão, mas o empate dava o título para o Globo, que superou muitos problemas. A questão dos titulares que foram testados positivos para o Covid. O ABC, até com um certo favoritismo, com o maior elenco, com os maiores jogadores renomados e conhecidos, terminou dando o Globo campeão desse campeonato estadual. Merecidamente, parabéns a todos os atletas, torcida e todo mundo que está envolvido. Garantindo o calendário, inclusive, o próximo ano e participação na Copa do Nordeste. Esse, logicamente, é o principal assunto do esporte em pauta de daqui a pouquinho. Tá bom? Até mais! A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi incluída no relatório de ciência da Unesco 2021 em um seleto grupo de instituições com o maior número de depósitos de patente entre os anos de 2013 e 2018, e agora figura ao lado de instituições como USP e Unicamp. Publicado a cada cinco anos, o relatório fornece uma visão geral da ciência e da política científica. Nele, a Unesco reconhece que os centros de inovação tecnológica dentro das universidades têm prosperado no país, principalmente no que diz respeito ao depósito de patentes, à colaboração com a indústria e também com a incubação de startups inovadoras. Mas olha, esta não foi a primeira vez que a UFRN alcançou o protagonismo em rankings para inovação. No ranking 2020 do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, a UFRN foi top 15 nacional em depositantes de patente, isso com os números relativos ao ano de 2019. Diante de tantos reconhecimentos, quem passou pela UFRN ou apenas é potiguar nessas horas, se enche de orgulho. A gente fica por aqui, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho